E nesta manhã foi realizada a última reunião da Câmara de Vereadores de Ouro Preto do ano. Em um tom de despedida, alguns projetos de lei foram aprovados e vereadores homenagearam Maurílio Zacarias pelo último dia na casa, depois de sete mandatos como vereador. A reunião começou com Tiago Mapa cedendo simbolicamente a cadeira da presidência da Câmara para o vereador Maurílio Zacarias, que depois de 32 anos na casa, esteve na última reunião. Simbolicamente, por respeito que eu tenho a pessoa do Maurílio, eu também acompanhei lá em Santa Rita toda a sua trajetória, eu vou licenciar, vou sentar no lugar dele e convido ele, peço o vereador deitir assim me encerrar essa... não, ele vai presidir o resto da reunião hoje e nós vamos caminhar junto e vai auxiliando, todo mundo aqui vai auxiliando. Maurílio, te convido para assumir o meu lugar aqui. Então você vai deixar muita saudade, viu Maurílio? Seu nome vai ser sempre muito bem lembrado e muito reverenciado. Você foi um vereador que sempre agiu com dignidade, respeito, sobretudo as causas sociais, né? Então você foi um grande mestre, eu aprendi muito com você. Parabenizar ele pelos mandatos, 30 anos nessa casa do vereador, tive a honra de votar o senhor como presidente, o senhor foi presidente que coordenou, o senhor era presidente, coordenou direitinho, sempre respeitando os vereadores. Algumas demandas ainda foram atendidas no último encontro do Legislativo de Ouro Preto, como aprovação do projeto de lei para a instituição do Dia Municipal de Luta contra o Crime Ambiental no dia 5 de novembro, relembrando o dia do rompimento da barragem de Fundão da Samarco. O projeto é do vereador Chiquinho de Assis. O crime ambiental é o crime contra a nossa casa, contra o lugar que a gente vive. Hoje a bacia do Rio Doce sofre, os pescadores que viviam ali, o seu peixinho para comercializar, para alimentar a família, estão sofrendo. A fauna, a flora, a água, ainda entram os bandidos que existem dentro da administração pública para fazer aquilo que fizeram em Valadares. Valadares. Lembra daquela operação Mar de Lama? Prender o vereador, prender o secretário, prender o presidente do sistema de abastecimento de água, de Valadares, porque usaram dessa tragédia para roubar o povo. Tem gente que não tem coração. Então, é preciso refletir sobre o crime ambiental. Eu peço o voto dos colegas aqui, para que esse dia seja um dia de reflexão. O futuro secretário do meio ambiente, se quiser criar uma leitura interessante sobre isso, com a mineração, que o faça. E deixo claro, ninguém aqui, principalmente eu, não sou contra a mineração, mas sou a favor de cada vez mais se investir em processos sustentáveis, porque senão a gente vai voltar lá para o século XVIII, que daqui a pouco bota todo mundo para minerar debaixo da montanha, que vai cair e matar todo mundo. Ninguém precisa disso mais, porque tem tecnologia para isso. Em seguida, o vereador Léo Feijoada foi à tribuna para se despedir da casa. Eu não poderia deixar de estar aqui e poder agradecer as pessoas que nesses quase 12 anos nos acompanharam. As pessoas que votaram com a gente em três eleições legislativas, onde nos fez os vereadores mais votados dessa casa, mesmo que fosse o menos votado. mas que nos confiou o voto e assim a gente fez por grande parte da vida, zelato por eles.